Tô na cobertura! Granada de luz passada! Tô atrás de você! Recarregando! Tem uma caixa de munição aliada aqui! Trocando de peito! Solicitando reconhecimento aéreo! Entendido! Volante online na AO! Segura! Tô na cobertura! Fala! Inscreva-se! Tô na cobertura! Tô na cobertura! Novo! De nada! Trocando de pentes! Novo pente! Tem um vante nosso na área! Recarregando! Estão acabando com a gente! Trocando pentes! Novo! Vamos mobilizar! Trocando de pentes! Solicitando reconhecimento aéreo! Entendido! Volante na estação! Reconhecimento ativo! Missão fracassada! Volta pra base! Novo! 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 Um riso! Uh! OK! AITA! Tchau, tchau. 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 Tô com você até o fim. Tchau. 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 Terrigo ativo. Recarregando! Terrigo ativo. Terrigo ativo. Terrigo ativo. Eu estou contigo. Eu estou contigo. Vamos lá. Chegando. A retaguarda. Eles lançaram um B.A.E. Obrigada, online. Inimigo avançando. Tem inimigos na A.O. Novo B.A.E. Para o longão! Obrigado! Forças autistas A.O. Missão comprometida. Perdemos. Vão ser apetado. Novo B.A.E. NÓMO